Veja logo mais no SBT Brasil. Golpista é preso no rio com pedra preciosa avaliada em 8 milhões de reais. Ministro do Supremo suspende a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal. Desemprego recua no terceiro trimestre, mas ainda atinge 13 milhões de brasileiros. Pesquisa mostra que quase 40% dos alimentos no Brasil têm pesticida em excesso ou proibido. Eu espero você.